A gente vai conversar com o Ítalo Moraes, que é o coordenador das pastorais sociais da Arquidiocese de Fortaleza. Ítalo, boa tarde pra você, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, é muito bom tê-lo aqui na TV Aparecida. Quais são as necessidades básicas dessas famílias em situações mais vulneráveis? A gente fala isso socialmente aí no Ceará. Boa tarde pra você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. E boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Boa tarde também, Dom José, que acabou de falar aqui conosco. Acho que é importante trazer, Eduardo e Luara, que as necessidades básicas hoje, principais dessas famílias, são o que a gente chama das necessidades emergenciais, que são o alimento mesmo, do dia a dia. São o acesso às políticas públicas que estão chegando por conta da pandemia. Por exemplo, em especial aqui no nosso estado, o Vale Gás, isenção de conta d'água, de conta de energia, o próprio auxílio emergencial, mas é a ajuda de como essas famílias conseguem ter acesso a essas políticas públicas e também a ajuda emergencial de materiais de higiene, de limpeza e de proteção, como máscaras, luvas. Então, hoje, essa está sendo a necessidade mais básica no geral, porque é um modo de garantir com que as pessoas elas consigam viver o isolamento social, com que essas pessoas elas consigam ter o que comer em casa e que elas consigam também pagar suas contas, suas dívidas nesse período. E que aí, que a gente sabe que como o coronavírus nós não temos ainda uma vacina, o maior meio é a prevenção por meio desse isolamento social, né? Acho que é isso. Ô Ítalo, e como que as pastorais de toda a arquidiocese têm se organizado para prestar essa assistência para essas famílias? Não é uma pastoral, são todas unidas em prol dessas famílias. Então, logo no começo, quando a pandemia chegou aqui no nosso estado, nós fizemos algumas reuniões virtuais, com todos os representantes e as representantes das nossas pastorais sociais, comunidades eclesiais de base e os organismos da arquidiocese. E aí nós iniciamos a campanha, eles e elas precisam de nós. Dialogamos com o Dom José Antônio, que nos motivou, que a preocupação dele maior era para que a gente não ficasse levando alimento para um lado e para o outro, né? Os quilos de alimento. Então, ele deu a sugestão que a gente fizesse uma campanha solidária mesmo de doações financeiras, para que a partir daí a gente conseguisse arrecadar cestas básicas, materiais de higiene, de limpeza e fazer a distribuição para essas famílias. Então, nós pensamos uma campanha. Essa campanha, a gente teve um público prioritário, que eram os indígenas da nossa arquidiocese, quilombolas, pescadores, as pessoas em situação de rua, os migrantes e catadores de material reciclável, né? Então, com essa campanha, nós já conseguimos hoje arrecadar mais de 2.800 cestas básicas, mais de 300 kits de limpeza, de higiene pessoal. Então, a gente tem conseguido chegar até essas famílias, a gente tem conseguido doações de máscaras, comprar máscaras, equipamentos de limpeza, álcool gel e fazer chegar até essas famílias que a gente entendeu como o público prioritário, que a gente entendeu como o público mais vulnerável, né? Dentro do nosso território arquidiocesano. E aí, é interessante dizer também que, depois disso, outras dioceses também aqui do nosso regional, são nove dioceses no Regional Nordeste 1, começaram também a fazer esse processo das campanhas solidárias, né? E aí, depois, a gente fez toda a articulação, o trabalho em rede, com a campanha nacional da CNBB, né? A campanha é Tempo de Cuidar. E aí, além disso, nós temos também, podemos dizer aqui no nosso regional, as pastorais também conseguem outras ajudas por outros meios, por outras articulações. Eu mesmo, esses dias, tenho vindo nas comunidades pesqueiras a acompanhar as entregas de algumas cestas básicas, junto com a equipe da Comissão Pastoral dos Pescadores, de nossa arquidiocese, né? Então, a gente tem tanto chegado até as comunidades e tentando provocar também a conscientização, a partir das lideranças das comunidades, né? Conscientização do isolamento social, da importância dele, da eficácia que ele tem no combate e na prevenção ao coronavírus, né? E aí, uma outra coisa também é, como o D. José falou um pouco dos aspectos territoriais de Fortaleza, né? Cidade de polo, grande, turística. E aí, muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de rua, né? E aí, a Pastoral do Povo da Rua, da nossa arquidiocese, em parceria com a Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJMP, tem feito também um processo de acolher esses moradores para que, na casa do povo da rua, eles possam tomar seus banhos, possam fazer seus processos de higiene pessoal e também de se alimentar, né? Claro que todos os cuidados têm aglomeração, mas que lá é um espaço que eles se encontram para que eles possam também cuidar da sua higiene. Acho que é um pouco isso. Ítalo, e como que vocês, das pastorais, estão fazendo essa ponte entre poder público e sociedade, uma vez que existe a preocupação, né? Porque o coronavírus, ele teve um ápice na capital, está avançando para o interior do Estado e a gente sabe que a realidade do interior é ainda mais carente. Como que vocês fazem essa ponte justamente de conscientização para a prevenção do Covid-19? Então, nós temos aqui no Estado, foi criado um fórum, Fórum Ceará em Defesa da Vida. Esse fórum, ele foi articulado pelos movimentos sociais do Estado e a gente, como pastorais sociais, a gente compõe esse fórum, né? Nós fazemos parte porque a gente entende que ele foi o espaço encontrado para fazer o diálogo direto com o governo do Estado e com as prefeituras. Então, dentro do fórum, a gente fez uns espaços de debate e de buscar entender a situação de cada região, tanto da capital quanto do interior. E aí, nós já temos um diálogo com o governo do Estado para tentar garantir cestas básicas para essas famílias. A gente fez um pedido, uma solicitação de mais de 20 mil cestas básicas. E aí, a gente está no aguardo da resposta do governador, na resposta do governo do Estado. Nós conseguimos já garantir máscaras de proteção e aí nós estamos fazendo as entregas dessas máscaras nas comunidades, né? Então, quando eu vim também aqui junto com a equipe Diana, Ingrid e Gomes acompanhar as comunidades pesqueiras, a gente também trouxe já as máscaras, os equipamentos de proteção que a gente ganhou a partir da articulação desse fórum e a gente está em outro diálogo com o governo e com a Prefeitura de Fortaleza para garantir o aluguel social para os migrantes, para as pessoas em situação de rua e também para algumas outras comunidades onde as pessoas pagam aluguel e aí, por conta do impacto da pandemia, não estão em condições de pagar mensalmente o seu aluguel. Então, a gente está nesse diálogo com o governo. Aí, eu acho importante dizer, Eduardo e Luara, que nos preocupa muito, a gente entende que em Fortaleza nós tivemos uma queda dos casos de contaminação, dos números de mortes, mas a gente entende que isso foi a partir do processo do lockdown, que é o processo do isolamento social mais rígido. E aí, nos preocupa um pouco porque agora Fortaleza iniciou já há algumas semanas o processo de reabertura do comércio, né? E aí, a gente está atento também para que essa abertura não gere também um aumento novamente dos casos, né? Não é o que a gente deseja, obviamente, mas a gente está atentos e atentas para que isso não vá te acontecer. E aí, como você disse, os casos começam a diminuir em Fortaleza e aí se espalham pelo interior. Nós temos algumas cidades do interior que iniciaram esse processo do lockdown também, para tentar ter a diminuição dos casos. Muitos dos nossos agentes de pachorais sociais, de comunidades eclesiastes de base, têm sido contaminados pela Covid-19, né? Então, no interior agora está se espalhando, a nossa preocupação é exatamente porque no interior não se tenta uma... há equipamentos de saúde como se tem na capital, né? Então, se na capital já foi difícil quando a pandemia chegou no seu pico aqui em Fortaleza, a gente fica preocupado com a situação do interior por conta disso também. Mas aí, o nosso diálogo diretamente com o governo do Estado tem se dado a partir desse fórum, né? Fórum Ceará em Defesa da Vida. Ítalo, muito obrigada por sua entrevista, trazer essa realidade para a gente. Que bom conhecer Fortaleza, o Estado do Ceará, com uma outra perspectiva. E parabéns pelo trabalho que você e toda a pastoral desenvolve. Muito obrigada, uma boa tarde para você. De nada, Luara, Eduardo. A gente que agradece. Eu só ia dizer só mais uma coisinha que eu acho que é importante, que foi também uma ação de Dom José Antônio, né? Nossas paróquias, obviamente, não estão funcionando. Apesar de, no decreto de reabertura do comércio do governador, as paróquias já poderiam voltar a funcionar. E aí, Dom José, com preocupação, porque sabe que os contágenos ainda podem voltar a acontecer, ele disse, orientou que as paróquias não iriam voltar, não iriam abrir nesse momento, né? Até que a gente pudesse voltar com um cuidado maior com as pessoas, quando não tivesse mais um risco maior de contaminação. E aí, um das grandes preocupações era, por exemplo, a manutenção do emprego dos funcionários, da arquidiocese e das paróquias. E Dom José também, com muito cuidado com a vida dessas pessoas, criou o Fundo de Emergência e Socorro das Paróquias, né? O Fundo Emergencial de Socorro às Paróquias, onde as paróquias que mais têm partilham com as que menos têm, para que a gente consiga tanto manter os tempos, no sentido da estrutura, das contas, mas também manter os nossos colaboradores e funcionários da arquidiocese, né? Para que eles também não sintam tão grande o impacto da pandemia. Então, a gente agradece a Dom José Antônio. E aí, eu queria divulgar a nossa conta também, né? Caso alguém que esteja assistindo queira também contribuir com as nossas ações. A conta é da Paixoral do Povo da Rua, Banco do Brasil, agência 2793, dígito 6, e a conta 120.465, dígito 3. Então, que nesse processo da pandemia, que quando a gente iniciar o novo começo, todos nós como igreja possamos voltar fortalecidos na fé, na esperança, na caridade, e mais crescidos também na relação humana, né? Na relação com as outras pessoas. Então, gratidão... Com certeza, Ítalo. ...pela entrevista. Muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo não é muito longo, mas foi interessante a nossa entrevista, conhecer essa realidade. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa tarde para você.